Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Ele riu, mamãe! Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Eu vou dar um abraço quando ele chegar É? E mais o que? Eu vou ver se ele vai ganhar Jogar o Sonic se ele vai ganhar É? Você tá muito animada? Sim, pra ele Eu vou dar um abraço pra ele Bem apertado? Quando ele chegar Bem apertado? Sim, eu vou mostrar a cor Mas o Dinda é meu, filha Mas é meu, minha cara O Dinda é meu, não é seu É meu, meu Deus do céu É meu É seu, né? Eu quero que ele chegue em queda Porque eu quero que o sobremão de você Que ele é meu É meu É meu Meu Deus do céu Ei gente, conheço o Ito Ele vai falar assim também Olá gente, o tempo pra não... Eu sou o Heitor E o Heitor Ele já tá crescendo Tá ficando mais durinho E aí vai começar o dia O tempo pra uma Não tem de legal Mas aproxima você Um programa de filme Tchau Tomei pra você Sim Heitor Tomei pra você Sim lindinha Tchau tchau tchau